Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto vídeo do meu curso de desenvolvimento de um jogo em terceira pessoa. Nesse vídeo nós vamos montar nosso cenário, vou falar bastante sobre recursos. Se você não é inscrito no canal se inscreva para me ajudar com o conteúdo. Na última aula nós fizemos a máquina de estados da personagem, o que permitiu usarmos as animações importadas da aula 3. Bem, eu quero facilitar tanto a vida de vocês quanto a minha, focando em conteúdos ainda não apresentados. Então, para trazer esse conteúdo eu optei por baixar um modelo de uma cidade pronta. Vocês podem pesquisar nesse site pelo nome de Modern City Block, ou acessar pelo link na descrição. Aqui no site vocês optam por baixar, e no formato vocês devem escolher GLTF. No meu caso eu já havia feito alguns testes com outros modelos de cidade, mas por conta de haver muitas estruturas no modelo, eu tive que descartar pois como disse, quero fazer um conteúdo simples. Logo esse arquivo de modelo já está em meu notebook, só falta extrair. Vou exportar na área de trabalho mesmo, fica mais fácil achar o arquivo. Após exportarmos, vamos precisar abrir o Blender. Importar GLTF, escolher o arquivo que extraímos. E exportar para GLTF 2.0. O modelo está bem grande mas não se preocupem com isso, nós resolvemos lá na Godo. Agora vamos voltar para o nosso projeto, criar uma pasta e deixar ela selecionada. É necessário que a pasta esteja selecionada, caso contrário, ao arrastar a pasta de textura e o modelo, eles serão colocados na pasta principal, e é muito importante ter organização. Feito isso agora é só arrastar os arquivos. Cuidado para não pegarem o modelo original, o formato do modelo que exportamos é GLB, e não esqueçam de mover junto a pasta de textura, senão vocês só terão uma cidade em preto e branco. Agora expandindo a pasta cidade temos o nosso arquivo e já podemos abri-lo. Escolham a opção do meio para que possamos fazer alterações na cena. Não se preocupem, caso você fizer alguma coisa indevida, o arquivo do tipo modelo fica como backup, a Godot não consegue salvar alterações. Para salvar alterações precisamos salvar como cena. A nossa cidade está muito gigante, não dá para entender nada. Nós podemos selecionar o nó raiz e alterar a escala, assim todos os elementos irão reduzir sua escala também. Eu dei uma cortada no vídeo pois demorei para achar um valor ideal. Agora vamos salvar a nossa cena sobrescrevendo nossa fase. Se você tiver com a cena fase aberta feche ela, senão a Godot não vai deixar você salvar. Se tentarmos colocar nossa personagem agora nós teremos dois problemas. O primeiro é que não existe nada sólido no nosso cenário, a não ser a própria personagem. O segundo é que a personagem também vai ter a escala reduzida por conta de ser filha do nó raiz, que reduzimos a escala. Antes de colocar ela vamos resolver essas questões. Se você apertar em qualquer nó visual da nossa fase, na parte superior da nossa tela vai nos ser dada a opção de criar um nó de física estático. Podemos fazer esse procedimento para todos os nós visuais que vieram com o nosso cenário. O procedimento vai ser um pouco chato mas aposto que vocês vão gostar do resultado. Por enquanto vai ser difícil visualizar os elementos de física, tem bastante modelos. Eu vou acelerar o vídeo e vocês vão poder visualizar. Agora já estamos nos últimos modelos e já podemos perceber as linhas azuis determinando a área de colisão. Agora vamos ajustar o primeiro nó da nossa cena, que é o nó raiz, e vamos deixar ele com a escala padrão. Depois vamos selecionar um nó hierarquia abaixo e reduzir a escala dele. Isso vai fazer com que a personagem mantenha sua escala. Para adicionar nossa personagem primeiro selecione o nó raiz, senão ela pode cair dentro do outro nó, e daí não valeu de nada o procedimento com a escala. Aqui houve um erro técnico, quando existe nós de física era para a personagem grudar automaticamente. Se isso acontecer com você, pode ser resolvido simplesmente fechando e abrindo a cena fase novamente. Salvei, fechei e abri a fase. Agora sim ela está grudando. Porém ainda o nosso cenário está muito grande e vamos precisar reduzir mais. Deletei novamente a personagem porque na mudança de escala também vai afetar na posição relativa dela no mapa, então para posicionar onde queremos, nós removemos ela novamente até ter feito a alteração. Agora o tamanho dela está bom, depois podemos dar uma polida nos detalhes. Fiquei um pouco indeciso de onde por ela, mas agora coloquei. Podemos testar o jogo para ver o progresso. Ela está um pouco rápida, vamos precisar reduzir a velocidade. O valor de 2.5 ficará bom. Agora seria interessante nós colocarmos um sol, o nosso cenário está bem sem detalhes. Voltando para a visão 3D, podemos selecionar com o botão direito nosso nó raiz, e escolher adicionar nó. Dentre as opções que aparecerem, escolha Directional Light. Esse nó será criado em algum canto do nosso mapa, para conseguirmos localizar ele podemos apertar a tecla F. Não se preocupem com a posição desse nó, ele se comporta igual ao sol, então a única coisa que realmente importa é a rotação, a luz vai chegar no mapa todo e na direção que você apontar. Vamos entrar mais para dentro do cenário para ver as sombras. Para ativar as sombras, ainda com o Directional Light ativo, precisamos ir no Inspetor, e na parte que diz Shadow, marcar a caixinha Enabled. Estamos chegando ao fim do tutorial. Agora vamos mexer um pouco com os materiais da personagem, abram a cena dela para começarmos. Com a cena dela aberta procurem pelo nó visual e selecionem ele. Os materiais são recursos que as ferramentas de desenvolvimento de jogos usam, elas aplicam textura e alguns efeitos visuais. No caso, a textura nós já colocamos, a personagem já possui cor. Mas não sei se vocês lembram, nas aulas passadas só usamos um arquivo de textura, mas a personagem veio com três. Se vocês apertarem sobre essa bolinha vocês conseguem ver todas as propriedades desse recurso chamado material. No material a textura que usamos para dar cor é albedo, mas temos também textura metálica, rugosidade e textura mapa normal. Ambas nós vamos adicionar agora. Metálica e rugosidade são influenciadas pela luz, a mapa normal serve para criar sensação de profundidade. Nós podemos também escolher um valor para metálico e rugosidade, assim conseguimos deixar o modelo mais brilhante, por exemplo. Metálica e rugosidade não precisam de textura mas podem usar. Podemos colocar alguns valores e indo brincando, indo vendo o resultado. Vejam também o resultado na fase, vocês vão ver que terá mais efeito por conta de ter mais luz. Ainda com o material aberto vamos adicionar agora as texturas. Vocês podem ver que os arquivos já tem um nome próximo, sugestivo, normalmente quando vocês baixarem um modelo com essas texturas vai ser assim. Essa textura do mapa normal eu achei bem interessante, se deixar um valor alto faz a personagem parecer velha. Nós podemos até fazer alterações nos materiais da cidade. Se vocês abrirem a pasta da cidade vão encontrar todos os materiais, aí é só dar um duplo clique e editar no inspetor. Porém agora nós vamos terminar nossa ambientação editando um old environment, então vamos adicionar um. Os materiais são chamados recursos, esse nó que acabamos de adicionar também usa um recurso chamado environment. Assim que criamos ele, tudo vai ficar obscuro. Isso ocorre porque por padrão a Godo usa um environment próprio para poder facilitar para o desenvolvedor. Quando criamos um novo, então o da Godo é desligado, e a única luz que vemos é do sol que criamos. Porém aqui eu vou criar um environment semelhante ao da Godo. Para entrar no recurso não esqueça que precisa criar e depois apertar sobre ele. Vamos começar editando o fundo do cenário. Ao optar por criar um background precisamos de escolher o tipo. O procedural é o céu padrão da Godo, e o outro é feito com um arquivo especial de imagem. Para usar um arquivo tipo panorama vocês podem pesquisar por panorama sky para jogos, tem sites que oferecem uma boa variedade. Agora vou só diminuir um pouco a energia do sol e vou encerrar o vídeo. Se vocês quiserem mais dicas do World Environment podem deixar aí nos comentários que eu faço um vídeo dedicado. Vocês podem ver aí no meu jogo do Siren Head que eu fiz uma neblina bem legal. Esse nó é bem poderoso para fazer efeitos de ambiente profissionais. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vejo vocês no próximo.